Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Crédit Visa Polo Air. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, já fiz um vídeo falando para vocês que a Crédit fechou parceria com a Visa e agora chegou o cartão Crédit Visa Polo Air. São mais de 44 cartões de empresas para você escolher uma próxima da sua casa. A Polo Air tem em vários lugares, dentro de shopping, lojas de rua, não é verdade? E agora a Polo Air junto com a Crédit lançou o seu cartão Visa. A Crédit fechou parceria com a Visa e agora a Polo Air Crédit Visa. E o cartão, muito interessante, que ele vem também com a tecnologia Contactless. E tem mais, o cartão é internacional. E o bom de tudo, o cartão é sem anuidade caso você não tenha compras. Ou melhor, caso você não tenha fatura para pagar, você não paga anuidade do seu cartão Crédit Internacional Visa. Você pode usar ele no Brasil e fora do Brasil também. Caso você faça alguma compra, parcela, por exemplo, em quatro vezes, você vai pagar, então, quatro parcelas de R$12,99 na anuidade do cartão. Se você não comprar nada, você não vai pagar nada também. Se você comprar no ano aí, cinco vezes, não parcelar, fechou a fatura R$100,00, fechou a fatura R$30,00, fechou a fatura R$40,00, R$1,00, R$2,00, você vai pagar R$12,99 por fatura fechada. Então, entendas dessa forma. Você só vai pagar anuidade se tiver fatura fechada. Fechou a fatura, você vai pagar R$12,99. Não tem fatura nenhuma, você não paga anuidade nenhuma do seu cartão internacional Crédit Visa. Agora, vamos ver os benefícios desse cartão. Todas as suas compras valem pontos para trocar por produtos e desconto na rede do seu cartão. Não precisa se inscrever, basta usar o cartão nas compras do dia a dia, é rápido e fácil acumular pontos. Em compras nas lojas da rede do seu cartão, a cada R$1,00 gasto, você ganha R$2,00. Nas demais compras, com máquinas da Cielo e Rede, cada R$1,00 ganha R$1,00. Então, se você comprar nas lojas da Polo Air, a cada R$1,00 você vai ganhar R$2,00. Se você comprar fora das lojas da Polo Air, você vai ganhar R$1,00 por R$1,00 gasto. Tá certo? Quando você adquire o seu cartão, realizar a primeira compra, desbloquear o seu cartão, realizar a primeira compra com o cartão após o desbloqueio, utilizar com frequência o cartão, adquirir cartão adicional, adquirir seguro proteção premiada, e aí você ganha pontos fazendo isso daí. E como que você resgata os pontos? Quando você atinge a pontuação mínima para resgate dos produtos disponíveis na loja, você pode resgatar então bem fácil os seus produtos através do programa de fidelidade do cartão Creds Visa, no caso Polo Air. Faturas completas, recarga de celular, limites disponíveis, melhor dia de compra, chat, pontos de fidelidade, você vê online, fatura digital e desbloqueio do cartão, tudo pelo seu aplicativo disponível no App Store e Google Play. Tá certo? Então, para você fazer o cartão Creds, basta você ir em uma das lojas que tenha esse cartão. Então eu estou mostrando para vocês algumas lojas onde está disponível o cartão Creds. Tem Dibit, Casa das Alianças, West Casa, Mundial, Bifarma, CNA, Escola de Inglês, e várias outras lojas conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Tá certo? Saques R$9,90 com o seu cartão. R$8,00 segunda via do cartão. Bem, gente, então esse é o cartão Creds, né? Polo Air Visa. É o primeiro cartão dessa bandeira, no caso, Creds, que eu estou mostrando para vocês aqui, mas todos os outros, alguns têm anuidade diferenciada, dependendo da loja, tá? Nesse caso aqui, R$12,99, se você fizer compras e fechar a fatura, pagou a fatura, R$12,99 aí junto. Não comprou nada? Zero tarifa. Tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao cartão Creds Visa lançamento aqui no nosso canal, hein? Espero que vocês, então, tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Eu quero mandar um abraço para a galera aí de Goiânia. Um grande abraço, meus amigos. O pessoal de Aparecida de Goiânia também. Um grande abraço para vocês. A galera de Curitiba. Abraço para todos vocês. Chegando frio, hein? Curitiba, se prepare aí que o frio está chegando. Um abraço para todos vocês também. O pessoal de Guarapuava, no Paraná também. Um grande abraço para vocês. A galera de Joinville, Santa Catarina. Um grande abraço para vocês também. E o pessoal aí de Pernambuco. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.